Aê meu brother, esse Ricardo me enviou no dia 26, no dia 1º, na segunda-feira e chegou. Lembrando que esse mês de fevereiro me exigei 28 dias, aí 26 na sexta, 27 no sábado, 28 no domingo, 1º, 2º e 2º e chegou. Obrigadão, Tataan, obrigadão, faça bom uso da luneta, valeu. Obrigado. Aê galera, chegou a luneta da rifa do canal Predador, a rifa do rapaz aí está testada e aprovada. A rifa ocorreu, assim que encheu, ocorreu de imediato, na mesma semana e na mesma semana que saiu o resultado, na quarta. Quando foi na sexta-feira, o rapaz me enviou a luneta, quando foi na segunda-feira de manhã, a luneta tinha chegado já, viu. Recomendo a rifa aí, recomendo a rifa aí pra quem quiser participar, pode participar porque é garantida. O rapaz aí é atencioso no trabalho dele aí e pode confiar, galera, que chega. E queria comprar uma luneta, aí o rapaz me recomendou essa rifa aí e eu acabei participando e graças a Deus eu tive o privilégio de ganhar, né. E tá aqui a bichona, a luneta Diana. Muito top. E recomendo pra quem quiser participar aí, o rapaz é sério, o rapaz sabe o que faz e recomendo pra quem quiser participar aí, pode participar aqui, a luneta chega, viu. Então agradeço aí a ele por me dar a oportunidade de participar da rifa dele e a Deus por ter ganhado.